O Fluminense está muito bravo, irritado com o Palmeiras. Fez uma proposta milionária para o Richarlison. O atacante disse que não tem cabeça para jogar neste sábado contra o Palmeiras. Pediu para não viajar para São Paulo. Porém, o Fluminense garante que não negocia com o Palmeiras. Disse que a proposta é um absurdo. O jogador está com a cabeça virada. Ele não viajou, mas não negocia o jogador com o Palmeiras. Pode ficar irritado. O clima fica quente para o jogo de amanhã, então. Tudo bem, mas esse negócio de falar que o jogador não liga para isso, está bem. Quando surgem essas ofertas mirabolantes, a cabeça do cara não é a mesma. É complicado, não aguenta, o cara não aguenta. E pode aguentar hoje, mas amanhã cai a ficha, o cara pira. E além de todo mundo tem o grupo de agregados. Os agregados que ficam em torno do cara. Você pensou, você vai lá desfilar na galeria, você vai assistir show no Escala de Milão. Você vai no seu... Entendeu? É complicado, cara. Você resiste um minuto, dois minutos, um dia, dois dias. No terceiro, você vê aquele monte de zeros. Para essa garotada aí que quer liquidar, acertar a vida para o resto da vida. Para o neto, não é verdade? Tanto dinheiro sobre a mesa. O Fluminense já recusaram nove milhões de euros pelo jogador. Eu compreendo isso, eu compreendo e não critico.